Conhece alguém que quer emagrecer? Conhece alguém preguiçoso? Conhece alguém que quer emagrecer, mas não gosta de fazer dietas? Que não tem ânimo pra ir na academia, pra fazer atividade física? Ou até tem, mas faz por uma semana só? Conhece? Esse é o conteúdo do episódio de hoje, como é que você emagrece, mesmo estando dentro desse cenário. 10 truques que eu vou contar pra você agora, que vão te ajudar a emagrecer. E já chega chegando aqui o dedo nesse like, por quê? Porque dar like não engorda. Então vem comigo que eu vou te contar 10 truques, 10 atitudes, 10 comportamentos simples que vão te ajudar aí a ter o corpo que você deseja. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento, um conteúdo que eu nunca falei desse jeito na internet, mas eu recebi tanto pedido lá no Instagram que eu vim aqui pra falar pra você, inclusive não me segue no Instagram não, vou deixar aqui na descrição o link pra você, porque lá eu mostro o bastidor do meu dia a dia, as coisas que eu faço, que eu não faço. Mostro inclusive eu gravando os vídeos, você vai ter um conteúdo bem interessante lá. E tem as dicas UAU, uma dica, um minuto, um vídeo respondendo a sua pergunta. E vamos então aos 10 truques. O primeiro é, faça atividade física. Ah, tá de sacanagem comigo. Falou que era 10 truques pra quem é preguiçosa, eu sou preguiçosa e vou fazer atividade física. Calma, a maior preguiça muitas vezes é você ter que se trocar pra sair de casa, pra ir na academia, só de pensar nisso o quê? Já dá uma lezeira na pessoa, é que ela não vai mesmo. Mas você pode sim fazer atividade física dentro da sua casa, se quiser, até mesmo de pijama, que vai fazer um super resultado pro seu corpo. Quando você faz atividade física, muda a química que é liberada pelos seus neurônios, neurotransmissores como serotonina, endorfina e dopamina. Então pega uma trilha sonora poderosa, uau, que você super gosta, coloca ali no seu celular pra tocar, e aí tem uns aplicativos gratuitos que você coloca lá, por exemplo, um minuto de exercício, 30 segundos de descanso. Aí vamos imaginar que você fica um minuto fazendo polichinelo. E depois você descansa 30 segundos. E aí depois, sei lá, você faz 30 minutos de... 30 minutos não. 30, não, também não é 30. 1 minuto de abdominal, 30 segundos de descanso. Se você fizer isso todos os dias por 30 minutinhos na sua casa, vai ter um resultado uau, zaço. Sem contar o quê? Que você vai ficar mais durinho, né? Vai ficar mais charmoso. E vai ficar com mais disposição física. Você gostaria de ver um antes e depois meu? Apesar que aqui no YouTube, né, você não encontra de tudo. Mas eu vou pôr no fim do vídeo uma foto minha. Não é muito tempo atrás não, mas dá uma olhada como era. No fim do vídeo, segura aí que eu vou te contar. Aliás, eu vou te mostrar. No começo do ano, eu tava visitando a minha mãe, que mora na praia. Mora mal, né? Eu sei, mas tudo bem. Tava lá visitando. E quando você tá na praia, você tem aquele hábito do quê? Ah, vou caminhar na praia. E tava eu lá caminhando na praia. Dia 1º de janeiro. E eu pensei, quer saber? Eu vou lançar o desafio 365. Pra mim mesma. Todos os dias, por 30 minutos, eu tenho que fazer atividade física. Faça chuva ou faça sol. Não importa se eu vou na academia ou não, eu posso fazer dentro da minha casa. E lá no Instagram eu mostro isso acontecendo. Então, coloca aí um desafio pra você também. Todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ah, não vai ser todo dia? Vai ser o quê? Quantas vezes? Mas faça atividade física, mesmo que for na sua casa. Ah, lembrei de uma outra dica super poderosa. Então, vou ser 11. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva. Porque aqui eu falo de autoestima, de superação de obstáculos, de superação de medo, de empoderamento. Então, clica pra se inscrever. Se inscreveu? Clica no sininho pra ativar as notificações. Porque daí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Truque número 2. Tome muita água. Muita água mesmo. Às vezes a gente pensa que tá com fome, mas não é. É sede. Pensa que o seu organismo, ele é feito 70% de líquido. Então, você precisa de muita água. Me conta, você tem dificuldades pra tomar água? Deixa aqui seus comentários. Sim ou não? Eu tinha muita dificuldade pra tomar água. E aí, o que que eu fazia? Eu colocava meu celular pra despertar como um alerta, um alarme mesmo, escrito tomar água. E eu ia lá, bum, tomava água. Hoje já é automático. Truque número 3. Falando em água, tome água com limão em jejum pela manhã. Pega meio limão, espreme numa canequinha uma água morna pra não dar o choque térmico no seu corpo. E aí, toma em jejum. No começo, você pode fazer uma careta ou outra, mas é super saudável. Inclusive, tem um artigo no meu blog, onde eu falo dos benefícios da água com limão. Na verdade, o que que isso tem a ver comigo? Eu sou nutricionista? Não. Eu sou educadora física? Não. Eu sou psicóloga. Mas, todos os dias, eu tomo em jejum água com limão. As pessoas me perguntam tanto por conta disso, que virou um artigo. Tá lá no blog. Mas, ó, só pra te dar algumas ideias aqui. Água com limão ajuda a emagrecer. Por que que ajuda a emagrecer? Meu Deus, vou tomar uns litros de água com limão? Não. Calma. Ajuda a emagrecer porque é diurético e purifica o seu corpo. Ela estimula o sistema imunológico, melhora o seu humor, dá mais energia. E como, às vezes, você come menos porque você quer emagrecer, o que que acontece? Não te dá mau hálito, não. Imagina, bafudo. E aí, você já toma água com limão? Não? Topa começar a tomar? Deixa aí seu comentário. Eu tomo. Topo não. Topo sim. Quero saber. Proque número 4. Tamanho do prato. Tamanho do prato é perigoso. Eu almoço praticamente todos os dias fora. Jantar, muitas vezes, eu janto em casa, eu faço a jantinha e tal. Almoçar é almoçar fora. E aí, você vai nesses restaurantes. Como diz minha mãe, serve, serve, né? E aí, você chega lá, o prato é desse tamanho. Normalmente, tem um prato maior e aí tem um prato menor. O que que a gente faz? Pega logo é o prato grande, né? E daí, você vai botar o quê? Mais comida no prato. Então, se você tiver a opção de escolher o tamanho do prato, escolha um prato menor. E se ele ainda puder ser estampado, melhor ainda, porque parece que tá mais cheio do que, na verdade, ele tá. E a gente come muito com os olhos, né? Eu sou daquelas que, quando eu vou num restaurante e peço um prato, depois eu olho do vizinho e, às vezes, eu me arrependo. Porque o dele é o quê? Mais bonito. Truque 5. Liberte-se dos vícios. Ai, um chocolatinho, uma balinha, sabe assim, depois do almoço? É péssimo. E é muito, assim, olha, demanda uma força, uma energia pra fazer essa libertação do vício do doce. Eu posso dizer, assim, de carteirinha pra você. E aí, o que que eu faço? Terminei de almoçar, eu corro escovar o dente, passo fio dental, passo bochecho, porque é pra não me dar aquela vontade enlouquecida de comer doce. Inclusive, não só vício em doce, mas, por exemplo, vício de refrigerante. Eu falo, dentro do curso Minha Melhor Versão, que eu era viciada em Coca-Cola, mas eu era viciada mesmo. Eu tomava, tipo, um litro de Coca-Cola por dia. E, dentro do curso, eu conto como é que foi que eu fiz pra quebrar esse vício. Mas é importante você identificar. Você tem algum vício? Liberte-se dele. Truque número 6. Já que a gente falou de refrigerante, troque o refrigerante por água. Não é por suco, não. Suco de caixinha, então, péssimo. Troque o refrigerante por água. Quer beber alguma coisa? Beba água. Ah, Gi, eu posso tomar um café no lugar? Pode, de preferência, sem açúcar. E um chá, sem açúcar. Truque número 7. Não tome suco. O quê? É doida? Suco natural, fruta. Não tome suco. Coma a fruta. Por quê? Gente, você toma um, dois, três copos de suco de laranja numa boa, tá bom? Mas você não vai chupar 12 laranjas numa boa, você vai. Pois é, mas pra fazer um litro de suco, você vai pelo menos umas, pelo menos, 12 laranjas. Você vai chupar 12 laranjas? Não vai. Então, troque o suco pela fruta. Truque número 8. Não compre guloseimas. Ai, aquela balinha, um chocolatinho, sabe assim, ali, uma bombonier. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque se tiver, você vai o quê? Comer. Se der a louca, você vai surtar e vai comer. Então, não tenha guloseimas ao seu alcance. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade surreal com bala sete belo. Meu Deus. Você gosta de bala sete belos? Nossa, eu adoro bala sete belo. Não podia ver que eu comia o quê? Dez. Então, hoje, por exemplo, aqui na empresa, tem potes de bala pros clientes, mas eu já não como mais. Mas no começo, meu Deus, era surreal. Agora, por exemplo, se tiver um pote de ouro branco... Adoro ouro branco. É difícil. Então, o quê? Não tem pote de ouro branco nesse lugar. Mas ainda tem, assim, um chocolate que se tiver ali na minha fuça, é duro eu resistir. Quer que eu conte qual é? Deixa aqui nos comentários que eu conto no próximo vídeo. Ha, ha, ha. Truque número nove. Dia do Zeg. Quê? Como assim, dia do Zeg? É, eu fiz um curso nos Estados Unidos com o Anthony Robbins e lá ele falava da dieta do Zig Zeg. Né? Zig Zag aqui pra gente. Que é o Zag. O Zag é o dia da jaca. Vamos falar no português bem claro, né, minha gente? É o dia da jaca. É o dia que você dá aquela jacada bonita. Tem gente que não dá uma jacada, né? Vive na jaca. Ó, viver na jaca não é legal, não. Mas escolha um dia pra você jacar, entendeu? Ó, hoje eu vou comer chocolate, hoje eu vou tomar refrigerante, hoje eu vou tomar cerveja, sei lá o que é que você gosta aí. Mas permita-se, não precisa também nunca comer nada. Mas também não é todo dia da semana. Qual é o dia da jaca? Qual é o dia que você escolhe? Ou você vive jacado? Conta aqui pra mim. Eu já vi vídeo jacada. Por muitos anos. Hoje não mais. Não mais. Truque número 10. Não coma o dia todo. Sabe aquela história que você tem que comer de 3 em 3 horas? É furada. Minha gente, a gente não precisa comer de 3 em 3 horas não. Por quê? Você imagina que o seu organismo, ele precisa queimar a gordurinha que tá aí acumulada. Só que se sempre você tá comendo alguma coisa, ele vai queimar o que você comeu. Ele nunca vai queimar a comidinha que tá lá na dispensa guardadinha. Ele vai queimar o que tá ali. Mais fácil, direitinho no seu estômago. Então, não coma de 3 em 3 horas. Tem várias pesquisas que falam sobre isso. Eu volto a dizer, eu não sou especialista no assunto. Se você quiser fazer uma dieta assim, pá, poderosa, procura um especialista. Combinado? Tá com fome? Bebe água. Eu te falei que eu lembrei de uma outra dica, né? Então, vamos lá. Truque 11. Escolha uma roupa estratégica pela manhã. Vamos imaginar que você não vai sair de casa, que você não tem que sair pra trabalhar, sei lá. E aí, você vai passar o dia inteiro de pijama? Amor, passar o dia inteiro de pijama é propício pra quê? Pra ficar ali, sabe? Sem fazer nada. Comendo. Não, já põe uma roupa mais fitness, bota um tênis, sabe? Se é aquela calça de ginástica, um short, uma camiseta. Porque isso estimula você a liberar mais energia, a se movimentar mais. E isso vai te ajudar. E aí, me conta. Dessas 11 dicas, qual que você mais gostou? Qual que você vai aplicar? Coloca aqui pra mim nos comentários, que eu vou amar interagir com você. E se você quiser saber mais sobre o curso Minha Melhor Versão, aqui na descrição eu vou deixar também o link pra você saber como é que você pode fazer aí pra ser meu aluno e ter um método muito mais profundo pra você traçar o seu objetivo e ser firme na busca dele. Combinado? Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!